Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água, tá? E estão também aí os visitantes, né? Tem a mãe aí e um bocado de pintinho aí que nasceram aí. Essa galinha tirou um bocado de pintinho, tirou 14 pintinhos, né? Mas não é assunto agora não, tá? O assunto agora aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Estou mostrando para vocês aqui os pintinhos. É eles aí. É a turminha grande aqui, ó, viu? A mãe vai, vai todo mundo embora. Então, pessoal, é o seguinte, nesse meu sistema novo que estive aprimorando aí para a criação de peixe em caixa d'água, tá? Realmente ele está sendo muito eficiente, né? Eita, está todo mundo aqui perdendo a mãe. A mãe deixar embora, senão tu não aguenta piada aqui. Pia demais. Aí, lá vai embora. Então, pessoal, é o seguinte, olha aí, ó. Olha só o que eu aprontei aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água. Ó, preparei uma aguapunia, pessoal. Olha aqui que maravilha. É isso aí. Dá uma olhadinha aqui no meu sistema de aguapunia. Ficou um material lindo, 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 lindo. Muito fácil de fazer. Você que está montando aí o seu novo sistema de criação de peixe em caixa d'água, prepare-se, né? Eu tenho aqui coentro, tá? Três pés de alface, que é dos lados, que vão ficar maiores. E tenho também cebola, né? É muito fácil. Essa grada aqui é um escorredor de louça, né? Aí eu adaptei dos lados, direitinho. Ó, aqui e lá também. Tá certo? Aqui também não deu aqui, eu dei um jeitinho. Tá? Ali a água correndo aqui normalmente. Você vê que aqui a água correndo normalmente. E esse sistema, eu estou pondo uma aguapunia aqui em cima, porque a gente não quer tirar, mexer no sistema. Tá? Esse sistema aqui está sendo feito para não ser mexido, né? E olha que a minha esposa já veio ver aqui, né? Ela tem todo interesse na aguapunia aqui, porque quando quer uma cebolinha, manda o marido pegar. Né? Agora vou ter coentro também. E olha o que foi que eu fiz no outro balde, né? Ei, que coisa bonita! Já pensou você ter isso aqui, pessoal, na sua casa? Né? Você precisa de uma couve, você vai lá, né? Pegar lá na sua aguapunia. Precisa de uma cebolinha, vai na aguapunia. Precisa de um coentro, vai lá também. Né? Ainda tem outras caixas que eu ainda não montei a aguapunia, mas eu vou fazer também. Aqui, pessoal, eu comprei as mudas e elas vieram desse jeito aqui, ó. Né? Ó, percebem vocês aqui? Que é um escorredor aqui de louça, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu não tirei, tá? Do saquinho. Estou deixando como está, tá? Se não der certo, fica amarelo, coisa parecida e eu faço da mesma maneira que eu fiz nisso aqui. Tá? Vocês percebem aqui, ó. Vou mostrar pela parte de cima aqui, pra vocês terem uma ideia, tá? Ó, dêem uma olhadinha aqui, pessoal, pela parte de cima. Vocês vão ver aí que é um copinho com pedras dentro. Tá vendo? O copo com as pedrinhas. Eu coloquei ontem, né, esse material aqui e já estou com folhinhas novas, né? Aqui as folhinhas novas já começaram aqui a aparecer. Várias folhinhas novas. Tá vendo? Isso tudinho aqui mostrou que realmente está pegando, pegou mesmo a água, está nutrindo a planta, tá? E ela vai desenvolver. Vai ficar bonita, né? E aqui também não é diferente, tá? Coloquei desde ontem, não tem nada murcho aqui, muito pelo contrário, tá? Isso está bem bonito. Daqui a uma semana, mas aí vou estar mostrando de novo pra vocês, pra ver como é que ela está. Tá? Mas pretendo fazer aqui muitas água punia aqui no meu sistema. Tenho aí seis caixas. E vou pôr esse sistema nas seis delas, né? Tenho mais duas, tenho mais uma pronta já e vou colocar água punia, tá? Porque nesse sistema a ideia é essa. Aproveitamos muito bem, né? E eu quero dar uma filmada aqui mais de longe, pra você ter uma ideia como é que ele fica, né? Aí, ó, tá vendo, pessoal? Coisa bonita, né? Dois baldes, a água caindo e lá dentro a água clarinha, tá? Você vê o peixe no fundo. Então, esse sistema aí vai indo pra dois meses nesse processo aí e não perdi nenhum peixe até o momento. E aí tem oitenta peixes e peixinhos grandinhos, tá? Então, assim, maravilha, tá? Vai construir sua caixa d'água? Olha, tem vários sistemas aí na internet. Sistema muito bom. Mas dá uma pensadinha no meu aí que você vai te compensar você aí também por essa ideia aqui da água punia, né? Olha que coisa linda, pessoal. É o gamei, gamei, tá? Vamos estar acompanhando eles daqui pra frente pra ver como é que eles vão ficar. Mas que ficou um negócio bonito. Ficou mesmo. Olha que a esposa vai agradecer. Dá um like em nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, tá? Sou muito grato aí a todos que já se inscreveram, tá? E olha, Feliz Natal para você, meu amigo, tá? Feliz Natal para você, para a sua esposa, para toda a sua família. E o meu presente de Natal para você, criador de peixe em caixa d'água, é isso aí. Água punia! Água punia é um presentão que você vai comer durante o ano todo. Um forte abraço e que Deus te abençoe em todos os seus sonhos e suas realizações. Estarei viajando hoje, tá? Voltarei aí só para o final do ano, tá? Uma semana afora aí, vou dar uma chegadinha em Goiás e depois no Paraná. Mas aí, Feliz Natal para todos vocês. Um forte abraço! Tchau! Tchau! Tchau!